Isso aqui ninguém nunca viu, ó. Ninguém nunca viu. O Thiago... Achou o quê? Que eu comia caviar? Aí ele come o melhor mal, arroz, feijão, carne, batata. Só que eu nunca vi alguém almoçar tomando leite com café. Primeira vez, ó. Mentira, já agora eu vi que você tava tomando isso aí. Não tava, Dudu? Não, na hora da reunião. Mentiroso. O cara almoça leite, leite e... Com arroz e feijão, ó. Aqui você vê, ó.